Olá, tudo bem com você? Isaías, capítulo 7, verso 9, diz assim Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Este foi o verso principal da lição que nós vamos conversar agora. Então, para você que já estudou e quer um pouco mais de informação ou para você que está estudando, mas não está entendendo tudo, nos siga nas redes sociais e vem, estude comigo. A lição desta semana tem o tema específico, quando o nosso mundo desmorona. É isso mesmo. Você já ouviu o seguinte ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? É um ditado comum, né? Eu não sei se esse ditado já existia no tempo do rei Akás, mas foi o que ele seguiu. E a parte do domingo da lição vem nos dizendo que, em certa feita, o reino do norte se aliou ao reino da Síria para lutar contra o reino do sul. Eles queriam vencer o grande reino da Síria, liderado por Tiglath Pileser III. Queriam utilizar a força militar de Judá para vencer este grande conquistador. Acaso, o rei de Judá, ficando espantado, pois Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul, haviam há tempo feito uma aliança para não lutarem entre si, mas, na grande maioria das vezes, os combinados só duram enquanto o interesse maior não surge. Então, em uma atitude movida por uma mistura de ira, medo e rancor, Akás propõe uma aliança com o rei da Síria, se tornando assim amigo do inimigo dos seus inimigos. O rei da Síria aceitou a aliança, mas em troca de uma grande fortuna. Assim, o rei teve um bom álibi para enfrentar o reino da Síria e de Israel. Por sua vez, Akás creu ter livrado Judá de um triste fim. Mas pergunto, fez acaso que se esperava de um rei do povo de Deus? Não, meu amigo, não fez. Ele deveria ter buscado o Senhor no momento de angústia. É Deus quem cuida do seu povo. Sabe, amigo e amiga, podemos, na angústia, buscar diversas saídas para situações em que passamos e até alcançaremos uma saída, uma alternativa, mas saiba que terá um alto custo. Nós, que entregamos nossa vida a Jesus, temos alguém que luta por nós, por você e por mim. Portanto, quando as ameaças vierem, antes de buscar socorro nos poderes do mundo ou de até mesmo de um inimigo de alguém, lembre-se de buscar socorro em Deus. Aquele que prometeu fez uma aliança com você. A parte de segunda-feira vai nos dizer que enquanto Akás estava avaliando a aliança, Deus, através de Isaías, faz uma proposta com Akás. Manda Isaías levar seu filho, Sear Jazubi, que quer dizer um resto volverá. Isaías, então, adverte o rei que ele deveria acertar sua vida com Deus antes de procurar fazer algo por seu povo. E quando o rei percebe o nome do filho do profeta, Deus fala a sua mente e lhe dá uma escolha. E Deus diz a ele, faça as pazes comigo e viva feliz. Ou enfrentará o cativeiro e fará sofrer seu povo. Amiga e amiga, hoje temos a mesma decisão a tomar. Eu quero convidar você a fazer as pazes com Deus para que a sua vida possa ser próspera. Pois, para aqueles que conhecem a Deus, que já entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo, que se dizem seguir a Cristo, pesada é a mão daquele que corrige os erros do seu povo e os disciplina. Então, reflita e coloque sua vida em dia com Deus. Já na parte de terça-feira, podemos perceber o desejo de Deus e nos ajudar de salvar dos perigos que passamos. Deus quer nos salvar. Veja o que Deus propõe para Acás. Deus pede ao rei Acás que lhe prove, pedindo qualquer sinal, seja no céu ou na terra. Que Deus é esse? Acás nem era um rei que seguia os caminhos do Senhor, mas o nosso Deus é um Deus que tem prazer na salvação e não na destruição, mesmo que o ímpio não se volte a ele. Deus quer salvá-lo. Sabe o que é triste nessa história? Veja as palavras do rei. Não pedirei nem tentarei ao Senhor. Acás prefere alternativas que lhe pareciam mais seguras, alternativas em que a ação seria a dele e não a de Deus. Hoje ocorre o mesmo. Confiamos mais no que nossas mãos podem fazer do que as mãos de Deus querem fazer. Assim como Acás, acabamos confiando mais nos homens do que no nosso Deus. Na quarta-feira nós vamos dar uma ênfase onde nós vemos que mesmo Acás tendo dado as costas para Deus e rejeitado sua oferta de ajuda, Deus decidiu mostrar que iria salvar seu povo e que não depende das decisões humanas ou da fidelidade de um rei terreno para isso. Deus avisa Acás que enviaria um sinal e afirma, pois isso o Senhor mesmo, por isso o Senhor mesmo, dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e se chamará Emmanuel. Isaías 7,14 Como uma mulher e uma criança podem ser um sinal? Bom, a palavra virgem aqui vem do hebraico betulá e se refere a uma jovem na idade de casamento. Cremos ser uma referência à jovem esposa do profeta Isaías. Mas a criança cujo nome é Emmanuel representa ou representaria a presença de Deus com o seu povo, independente da decisão do rei. Emmanuel quer dizer Deus conosco. O nome do segundo filho de Isaías é Maer Salai Hasbaz, rápido despojo, presa segura. E era um anúncio de como os inimigos de Judá seriam derrotados, mas também que Judá poderia até se safar da ameaça que vinha do norte. Mas sem o auxílio divino, a derrota seria rápida e certa. Sabe, amigo, esta jovem e este menino prometidos eram uma profecia a respeito de Jesus Cristo. A mulher, uma figura de Maria e o menino chamado Emmanuel era a promessa da vinda do Deus encarnado que nos salvou do fim das nossas iniquidades. Isso não é maravilhoso? A parte de quinta-feira já vai dizer que hoje não temos um reino terreno, nem essas ameaças, mas temos as forças do reino das trevas que querem nos devorar. O sinal enviado ao rei Acás é hoje nossa esperança de salvação. Ele, Jesus Cristo, é o nosso resgatador, o nosso salvador. É ele quem se levanta quando o diabo e seus anjos se aliam contra nós. É a certeza que podemos ter que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Meu sincero desejo é que Deus te abençoe e que o estudo da lição da Escola Sabatina seja uma força, uma forma da voz de Deus chegar mais firme, forte e robusto ao seu coração. e que Ele cure as nossas enfermidades físicas e espirituais. Eu posso orar com você? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, ajuda-nos, Senhor, a olhar para o alto quando as ameaças que estão ao nosso redor tentam invadir o nosso coração. Senhor Deus, ajuda-nos a olhar para cima e entender que pode cair o mundo, podemos estar em paz se Emmanuel, o Senhor Jesus Cristo, Deus conosco, for quem luta por nós. Ajuda-nos a crer nessa promessa e nos livra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu fico por aqui. Nosso próximo encontro é a semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.